A minha vida tão vazia Jesus Cristo transformou Não tinha paz nem alegria Até que o Salvador me achou Tal como a flor que no jardim Desponta para a luz do sol Assim brilhou um dia em mim Jesus Nasci de novo pra entender O amor que Cristo tem por mim Jesus achou-me e agora sou feliz Pra me encontrar perdeu sua vida Meu Jesus, o bom pastor A mão que foi na cruz ferida Me salvou tão pecador A ti Jesus, Cordeiro eterno Confesso que és meu Salvador Já me lavou teu sangue carmesim Tão frágil, tão pequeno sou Cuida de mim com teu amor Como uma flor pequena em teu jardim Como uma flor pequena em teu jardim Amém Ao sentir o teu perdão Por teu sangue reminou Recebi libertação Alegrinha do Senhor Aleluia Glória a Jesus Nesta hora de louvor Que traz gozo ao coração Quero dar-te, meu Senhor Toda minha gratidão Aleluia, glória a Jesus Quero então te adorar Pois em comunhão estou Em minha alma te exaltar Aleluia, eu te dou Aleluia, glória a Jesus Aleluia, glória a Jesus Aleluia, glória a Jesus Tome os meus joelhos Para te clamar, Senhor Tome o meu interior Tome a mim, Senhor Diante de Ti estou Para te adorar E a mim, Senhor Deus, meu amor Paz e segurança Quero ter Com Jesus Meu Senhor Tome os meus joelhos Para te clamar, Senhor Todo o meu interior Todo o meu interior Tome a mim, Senhor A paz do meu interior A paz do Senhor A paz do Senhor Jesus Dentro de cinco minutos Daremos início a um culto da Igreja Cristã Maranata Transmitido por esse canal Convidamos você e sua família Para participarem Compartilhe esse link Passe para amigos Vizinhos Parentes Pessoas por quem você está orando E juntos receberemos Uma grande bênção do Senhor Com Jesus Que eu vi, Senhor Pelo Teu amor Paz e segurança Quero ter Com Jesus Meu Senhor Paz e segurança Se as lutas da vida Te fazem chorar E às vezes te faltam Forças pra vencer Existe um Deus Que ao teu lado está Ele é Deus forte Por ti vencerá Existe um Deus Que ao teu lado está Ele é fiel Ele é fiel E não falhará E não falhará Deus cuida Deus cuida de ti 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 Só existe o Deus que ao teu lado está Ele é Deus forte, por ti vencerá Sim, existe o Deus que ao teu lado está Ele é fiel e não falhará Ele é fiel e não falhará Pai, estou a te clamar Pedindo perdão, socorro Eu quero te ouvir Pai, ensina-me a adorar E a glorificar teu nome Eu quero te amar Pai, eu quero te servir Roda-me da tua graça E me embasará E me embasará E me embasará Roda-me da tua graça Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus Este é um culto da Igreja Cristã Maranata Você que recebeu este link Está convidado a participar conosco E que o Senhor abençoe grandemente o seu coração Nós vamos dobrar os nossos joelhos nesta hora Para darmos início a este culto Clamando ao nosso Deus Você que é nosso convidado Que recebeu o link Se quiser nos acompanhar neste gesto Fique à vontade Se não, pode permanecer como você está A igreja nós convidamos A dobrar os joelhos Senhor, nós clamamos pelo poder e a vida Que há no sangue de Jesus Suplicando a Deus sobre nós a tua bênção Neste dia, Senhor, de oração Colocando a nossa vida diante do teu altar Perdoa, Senhor, as nossas falhas E nos permita colocar a nossa vida diante de ti E que possamos receber as tuas bênçãos Clamamos em nome do Senhor Jesus Amém Podemos assentar Nós vamos entoar um louvor de clamor Ao nome do Senhor O louvor será projetado A letra estará na sua tela Cante conosco este louvor O sangue de Jesus tem poder Poder que a mim pode valer Se comunhão não posso eu sentir Senhor Derrama do teu sangue remidor Derrama do teu sangue sobre mim Ó Senhor Derrama do teu sangue sobre mim Ó Senhor Sei que estás aqui E isto quero eu sentir Derrama do teu sangue sobre mim Em tua presença estou, Senhor De ti necessito muito amor Pelo poder que há Em teu sangue remidor Ó Senhor Ó Senhor Vem purificar-me Meu Senhor Derrama do teu sangue sobre mim Ó Senhor Derrama do teu sangue sobre mim Ó Senhor Sei que estás aqui, e isto quero eu sentir Derrama do Teu sangue sobre mim Derrama do Teu sangue sobre mim Derrama do Teu sangue sobre mim, ó Senhor Derrama do Teu sangue sobre mim, ó Senhor Sei que estás aqui, e isto quero eu sentir Derrama do Teu sangue sobre mim Glorificado seja o nome do Senhor. Nesta hora nós vamos ouvir por parte de um de nossos irmãos uma oração de intercessão. Acompanhe conosco esta oração. Senhor nosso Deus, nós intercedemos a Ti pelo poder que está no sangue do Teu Filho Jesus. Quando nesse instante, ó Pai, pedimos, eu falo das pessoas que se encontrem enfermas, que o Senhor possa estar colocando as Tuas mãos de poder, repreendendo toda a enfermidade, ó Pai. Abençoa também os nossos lares, nossas famílias, livra de todo tipo de investida, Senhor. Pedimos, ó Pai, Tua bênção, a Tua graça, o Teu poder sobre nossas vidas, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Glória a Jesus. O Senhor responde a oração do Seu povo. Nesta hora nós vamos ouvir alguns dons espirituais. O dom espiritual é a forma como o Senhor fala com a Sua igreja. Nós vamos ouvir esses dons, ouça com atenção, deixe o Senhor falar ao Seu coração. O Senhor Deus revelou uma senhora que está em um tratamento oncológico devido ao câncer no seu abdômen. Ela recebeu uma informação do seu médico que o tratamento ao qual ela está sendo submetida não está reagindo bem, conforme se esperava. O Senhor Deus revela para ela descansar e confiar, pois a mão poderosa dele está sobre ela e que essa enfermidade não é para a morte, pois um milagre será operado em sua vida e a sua fé será confirmada e fortalecida. Também o Senhor Deus revelou uma outra senhora que está assistindo a esse culto e ela está vivendo um conflito com seu cunhado, irmão de seu esposo, pois ela não se agrada de seu comportamento e de certas atitudes que ele tem sido dentro de seu lar. Nesse culto de oração que temos hoje, o Senhor dará a essa senhora uma bênção de restauração da sua comunhão e que, através do testemunho dela, o seu cunhado sentirá o desejo de conhecer o Deus vivo a quem ela serve. Glória a Jesus! O Senhor tem falado profundamente com cada um de nós. Nesta hora nós vamos entoar mais um louvor ao Senhor. É um louvor com as crianças, intermediários e adolescentes. Cante conosco, participe deste louvor. Ele será projetado. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim, um Espírito reto e renova dentro em mim, um Espírito reto. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim, um Espírito reto e renova dentro em mim, um Espírito reto. Glória a Jesus! É muito bom ver as crianças cantando louvores ao Senhor, participando ativamente dos nossos cultos. Nós vamos ouvir agora mais alguns dons espirituais, os quais o Senhor quer falar ao meu, ao seu, ao coração de cada um de nós. Ouçamos os dons. O Senhor Deus mostrou um varão que se afastou da presença do Senhor, pois ficou magoado com uma palavra que lhe foi dita por um irmão da igreja. Na oração com a imposição de mãos, ele receberá uma libertação e um renovo espiritual, e ele voltará para a presença do Senhor juntamente com a sua família. O Senhor Deus também mostrou, numa visão, um jovem que está preso por vários vícios e com a sua alma completamente aflita. Ele recebeu o link deste culto de oração, e o Senhor Deus preparou este momento para lhe dar uma experiência com o poder do Senhor. E na imposição de mãos, essa experiência lhe dará uma libertação completa dos vícios que tem lhe atormentado. Glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Mais um louvor será entoado, projetado, a letra estará na tela, como disse no início. Cante conosco mais este louvor, glorificando o nome do Senhor. O Senhor Deus de Israel, no céu e na terra, não é Deus como Tu. Que vagas da aliança, guia a misericórdia, aos Teus servos que andam diante de Ti. O Senhor Deus de Israel, no céu e na terra, não é Deus como Tu. O Senhor Deus de Israel, no céu e na terra, não é Deus como Tu. O Senhor Deus de Israel, no céu e na terra, não é Deus como Tu. O Senhor Deus de Israel, no céu e na terra, não é Deus como Tu. O Senhor Deus de Israel, no céu e na terra, não é Deus como Tu. O Senhor Deus de Israel, no céu e na terra, não é Deus como Tu. O Senhor Deus de Israel, no céu e na terra, não é Deus como Tu. Graças a Deus, no céu e na terra, não é Deus como Tu. O Senhor Deus de Israel, no céu e na terra, não é Deus como Tu. O Senhor Deus de Israel, no céu e na terra, não é Deus como Tu. O Senhor Deus, no céu e na terra, não é Deus como Tu. O Senhor Deus de Israel, no céu e na terra, não é Deus como Tu. O Senhor, no céu e na terra, não é Deus como Tu. Mas o Senhor Deus revela para ele perseverar em oração Pois neste culto de oração o Senhor acrescentará fé, acrescentará ânimo E serão fortalecidos e ele alcançará a vitória nessa causa Louvado seja o nome do Senhor Glória a Jesus Vamos entoar mais um louvor de glorificação ao nome do Senhor Cante conosco colocando a sua vida, a sua necessidade Diante do Deus Todo-Poderoso Jesus ia caminhando, subindo para Jerusalém Com ele e os seus discípulos e os pares, eu também Os discípulos se alegravam, cantavam e davam louvor Dizendo bendito ao rei que vem em nome do Senhor Canta meu povo, alegra meu povo, que a festa não vai acabar Quando vim dar na terra, no céu vai continuar Os fariseus murmuravam, falavam com ansiedade Onde que o povo se cale, não perturbe a cidade Jesus olhando para eles, lhes disse com satisfação Se eles se calarem logo, as pedras clamarão Canta meu povo, alegra meu povo, que a festa não vai acabar Quando vim dar na terra, no céu vai continuar E nós que sabemos isto, que foi Jesus quem falou Antes que as pedras clamem, nós clamamos ao Senhor Jesus desceu da sua glória, pra nos trazer salvação Não há ninguém que tire o gozo no meu coração Canta meu povo, alegra meu povo, que a festa não vai acabar Quando vim dar na terra, no céu vai continuar Canta meu povo, alegra meu povo, que a festa não vai acabar Quando vim dar na terra, no céu vai continuar Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor Nós convidamos a todos a leitura do texto sagrado Nós vamos abrir as nossas Bíblias Se você estiver com a sua Bíblia, por favor Convidamos a que abra e faça a leitura do texto conosco Que está no livro de Mateus, capítulo 26, versos de 36 a 38 Se porventura você não está de posse da sua Bíblia neste momento Não tem problema, o texto será projetado na tela E você poderá acompanhar conosco a leitura Leiamos o texto Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane E disse a seus discípulos Assentai-vos aqui, enquanto vou além, orar E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu Começou a entristercer-se e a angustiar-se muito Então lhes disse A minha alma está cheia de tristeza até a morte Ficai aqui e velai comigo Glorificamos, Senhor, o teu nome Te bendizemos pela tua palavra Completa a tua bênção em cada coração Terminamos a leitura do texto com a expressão Velai comigo Velai é vigiai É estar atento E esse foi o convite do Senhor Jesus neste momento Meus irmãos, hoje é um culto de oração Um culto em que o Senhor separou este dia Para colocarmos as nossas vidas e as nossas necessidades diante dele E Deus nos disponibilizou diversos recursos Para enfrentarmos os males desta vida Um deles é a oração A oração é uma bênção É um mistério É um segredo que Deus quer revelar a cada um Individualmente Mas também a todos nós Como corpo Igreja, corpo de Cristo O texto retrata, meus irmãos Um momento profético Que é um momento difícil Fala de um momento difícil A minha alma está cheia de tristeza até a morte Foi o que Jesus disse aos seus discípulos Apontando profeticamente para um momento decisivo Que antecedia a sua morte na cruz Um momento em que se aproximava do final do seu ministério Para sua morte e ressurreição É profético porque ele transfere para os nossos dias Que se aproxima do arrebatamento Em que encontramos um momento também difícil e decisivo Em que a angústia e a tristeza Tem apertado e afligido o coração de muitas pessoas Neste momento de dificuldade decisivo O Senhor fez um chamado aos seus discípulos Ele convocou aos três que lhe eram mais chegados Para acompanhá-lo naquela luta tão íntima e pessoal Assim como ele também tem nos separado como igreja Para uma experiência, uma comunhão Algo ainda mais profundo na sua obra E quando falamos na sua obra Na obra do Espírito Santo Que ele tem realizado no meio da sua igreja Neste contexto, Jesus faz o convite Velai comigo Oração é transmissão de vida E Jesus mostrou ali que o clamor do corpo É o auxílio para enfrentar aquele momento difícil Nesta hora, meus irmãos, ninguém vai sozinho Ele tem nos ensinado que o momento que estamos vivendo É de velarmos, de vigiarmos, de orarmos Uns pelos outros e uns com os outros É a oração no corpo Pois é uma necessidade de sobrevivência O Senhor Jesus mesmo disse nessa passagem A oração é necessária para que não entreis em tentação Porque a carne é fraca Ou seja, a oração nos livra da tentação Ela preserva a nossa vida e a nossa comunhão com o Senhor Estamos num momento delicado e de provas E que não há saídas fáceis Não há novidades Como alguns tentam inventar ou criar E saídas que não resolvem Porque só podemos depender do nosso Deus Todo-Poderoso Só Ele tem poder para todas as coisas A oração, ela precisa ser segundo o projeto do Pai E Jesus nos ensina nesse momento Quando orando ao Pai, Ele diz Se possível, todavia, não seja como eu quero Mas como tu queres Jesus sabia que havia um projeto para a vida dEle Ali como homem E dentro desse projeto Se Ele pudesse ser poupado Ele mostrou o que queria Mas Ele se submeteu à vontade do Pai Não seja como eu quero Mas como tu queres Isso não é fácil Dizer até é fácil Viver isso, porém, não é fácil Porque nós sempre queremos as coisas da nossa maneira A tendência do homem é essa Pedir ao Senhor que faça o que queremos Mas aí está o segredo da verdadeira obediência A disposição sincera em se satisfazer com a vontade de Deus para si É sujeitar toda a nossa vontade A vontade daquele que nos chamou O projeto é dEle A escolha é dEle A bênção é dEle E quando nos colocamos à disposição dEle Ele realiza a sua obra Porque Ele é o garantidor da vitória É um momento que nos cerca de muitas ansiedades A tendência nessa hora É uma completa absorção do homem pelas coisas dessa vida Há uma grande preocupação em muitos corações Muitos pedidos, muitos planos Mas é preciso descobrir se esses planos estão dentro do projeto do Senhor Para as nossas vidas A palavra nos diz buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça Mas a realidade que se vê, no entanto, é um pouco diferente na vida de alguns As demais coisas, que são aquelas que serão acrescentadas depois que se busca o reino Se torna uma grande preocupação Ocupa o primeiro lugar E o reino acaba sendo deixado de lado ou para quando sobrar tempo Mas o convite de Jesus permanece nos nossos dias Depois que Ele ora ao Pai Sujeitando a sua vontade à vontade do Pai No Evangelho de Lucas Nós encontramos nessa passagem que logo veio um anjo e confortava o seu coração Às vezes, meus irmãos, o Senhor não vai passar o cálice Mas Ele vai confortar os nossos corações Deus sabe do que precisamos E que precisamos de muitas coisas Coisas que são desta vida, são seculares Que envolvem o nosso emprego, a nossa família, a nossa saúde As nossas situações pessoais Temos perdido por tantas coisas Mas a nossa maior necessidade é do conforto do Espírito Santo E não há oração dentro do projeto que seja sem resposta Toda oração feita dentro do projeto do Pai Submetido à vontade do Pai Ela tem uma resposta Nós estamos chegando ao final deste culto E o convite do Senhor Jesus ecoa até os nossos dias Ele convidou ali os discípulos e continua nos convidando Vê lá e comigo Unamos ao Senhor Jesus neste momento de oração Porque Ele é o garantidor da nossa vitória Ele é o nosso Salvador Ele é o Príncipe da Paz Ele é o Pai da Eternidade Ele é o Deus forte E Ele está conosco para nos ajudar a vencer Jesus assumiu ali a sua posição de sacerdote Intercedendo por cada um de nós Nós, como igreja, nos unamos a Ele Na nossa função de igreja sacerdotal Em intercessão pela nossa salvação Porque dentro do projeto do Pai Ele vai enviar os seus jansos E vai nos confortar Eu não sei qual a sua necessidade nesse momento O que você está vivendo O que você está enfrentando Mas coloca a sua vida diante do Senhor E peça a Ele Senhor, faça a Tua vontade na minha vida Realiza o Teu projeto E permaneça em oração Junto com o Senhor Jesus Neste momento decisivo Porque logo chegará o grande e glorioso dia Em que Ele vai buscar E arrebatar a sua igreja Nós teremos agora um louvor Que será entoado Diante do Senhor E nós convidamos você Para durante este louvor Colocar a sua vida em oração Para que o Senhor possa operar Em seu favor Ouçamos o louvor Cantemos o louvor Para que o Senhor abençoe A cada um de nós Vem Maranata Jesus Vem Este dia chegará Sua igreja subirá Vamos morar Na cidade eterna Na nova Jerusalém Onde as ruas são de honra Lá vamos cantar Vamos louvar Vamos louvar Jesus Cristo Lá vamos cantar Vamos louvar Sou heredito Sou heredito Juntos com os anjos Do céu Vem Maranata Jesus Vem Este dia chegará Sua igreja subirá Vamos louvar Na cidade eterna Na nova Jerusalém Na nova Jerusalém Onde as ruas são de honra Lá vamos cantar Vamos louvar Vamos louvar Jesus Cristo Lá vamos cantar Vamos louvar Sou heredito Juntos com todos os do céu Todos louvar Jesus No céu No céu Louvado seja o nome do Senhor Nosso culto está chegando ao final E como o Senhor tem nos orientado Nós queremos orar por você Com imposição das mãos Para que o Senhor abençoe a sua vida Nós convidamos a todos a estarmos de pé Aqueles que desejarem podem se ajoelhar Colocar a sua vida diante do Senhor Se for possível onde você está Para impormos as mãos sobre todos Fechemos nossos olhos nessa hora E oremos ao Senhor Senhor nós intercedemos a ti Clamando pelo sangue de Jesus Pela vida de cada um dos teus filhos Que nesta hora estão diante de ti Colocando as suas necessidades Pessoais De família De igreja Nós te pedimos, ó Deus Derrama sobre cada um as tuas bênçãos Responda, Senhor, as orações Nos mostra, Deus e Pai Toda a tua vontade E que cada um seja, Senhor, nesta noite Abençoado por ti E que sejam marcados pela operação do teu Santo Espírito Recebe assim, Senhor, a súplica de cada um Em nome do Senhor Jesus Nós vamos orar agora, entregando este culto Fecha os teus olhos Bendizemos, Senhor, o teu nome Te louvamos, ó Deus, por este período na tua presença Completa a tua bênção em cada coração E fortalece o teu povo a cada dia Na caminhada Para que estejamos firmes diante de ti Em oração Glorificamos assim Em nome do Senhor Jesus E em teu nome dizemos Que a graça maravilhosa de Jesus O amor de Deus, nosso eterno Pai As doces consolações do Espírito Santo Seja sobre todo o povo do Senhor Hoje e para todos sempre Amém Nosso culto está encerrado Nós gostaríamos de avisar aos irmãos Que neste momento está aparecendo na nossa tela Um QR Code Para atendimento aos nossos irmãos Que estão no exterior Direcione a câmera do seu celular Para este QR Code E ele abrirá um canal de comunicação Para que você receba a sua assistência Agora está aparecendo um outro QR Code Para que você envie a sua experiência Aquilo que o Senhor falou com você Que marcou a sua vida Que te trouxe uma experiência marcante Na presença do Senhor Divida conosco Para que possamos glorificar junto com você O nome do Senhor E neste momento Um número de telefone 0800 Para os irmãos que estão Aqui no Brasil Você que é nosso visitante Você que está assistindo Este culto pela primeira vez E tem alguma dúvida Alguma necessidade Quer dividir conosco algo Ligue para nós Há um pastor à disposição Para te atender e orar por você Desejamos a todos A paz do Senhor Jesus Legenda Adriana Zanotto A CIDADE NO BRASIL Como assim, Elu? Dar like, que é esse sinal de joinha, é uma forma de dizer que você gostou do vídeo. Ao receber muitos likes, o YouTube entende que o nosso vídeo vai interessar a mais pessoas e mais pessoas vão conhecer as mensagens, louvores e outros conteúdos que estão no canal. Os compartilhamentos ajudam a impulsionar o conteúdo e alcançar milhares de vidas. Puxa, vou dar o like sempre a partir de agora. É isso aí, Guga. E vocês, meus irmãos, costumam dar like nos vídeos da nossa igreja? Faça isso e ajude a espalhar os conteúdos da Igreja Cristã Maranata e edificar muitas pessoas. E aí, quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Assim, o YouTube pode notificar você sempre que tiver um vídeo novo. É isso aí, Guguinha. E se você quiser enviar um culto ou um louvor para um familiar ou amigo, é só clicar no botão compartilhar e depois em copiar o link. E ele já fica pronto para você colar no WhatsApp. Simples e fácil. Mas, Guguinha, se eu quiser rever uma aula das crianças ou ainda ajudar meu vovô a assistir a EBD da semana, como eu faço? Elô, é muito simples. Quando você acessa o canal, você vai em playlist e lá está organizado pelos dias da semana, EBDs, programa anunciando o Evangelho Eterno, a aula das classes e até os louvores de crianças e da igreja. Guguinha, eu não sabia disso. Que legal. Agora fica muito mais fácil encontrar. E você ainda pode usar a busca e digitar o que você quer procurar, Elô. A gente não perde nada. Irmãos, para contribuir com o crescimento e a expansão do canal da Igreja Cristã Maranata, faça cada um a sua parte. Evite criar canais abertos e postar conteúdos em suas contas particulares. Muito bem, Elô. Se cada um contribuir, nossa comunidade no YouTube vai ficar cada dia maior e mais forte para a honra e glória do Senhor. Amém, Guguinha. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Até a próxima.